Bom, quando a gente não sabe e gosta de informar, a melhor maneira é de fazer chegar o conhecimento de alguém que saiba e que nos possa informar. Hoje a praia está cheia destas coisas. Aqui é um local que está com imensas mesmo, este é enorme e então há uns que dizem que não faz falta. Eu ando nos espaços entre elas porque apesar de tudo elas existem e agora não posso mexer muito, agora vou mexer e continuamos a ver o lixo de plásticos. Hoje a conferência mundial se está a fazer hoje na Europa com muitos países do mundo. Continua a ver também plásticos vindo com estas coisas que parecem tão bonitas. Mas que a pergunta se coloca, são perigosas ou não? Será que não são perigosas? É que esta zona está mesmo completamente infestada. Com tanta coisa que acontece hoje em dia, o nosso conhecimento de facto já começa a ser pouco pouco para o lado direito do nosso cérebro. Precisamos mesmo de começar a utilizar o lado esquerdo porque há muitas novidades às quais não estávamos preparados e habituados, como por exemplo para uma terceira guerra mundial e se esta se resolver bem, caso as coisas vão da melhor maneira, parece que já está à vista uma outra guerra mundial. Se não for esta terceira que se consiga sair dela, já está à vista porque lá para os lados do Rosaux ou aquela gente não há maneira de se entender. E enfim, está um mar maravilhoso, só que eu não vou tomar banho. Molho os pés, pareço um pardal, a saltar para não pisar. E assim vos deixo então esta informação. Um abraço e tem alguém que saiba algo, se quiser fazer comentário, comentário que seja bom saber. Porque é sempre bom saber.